Eu tenho uma curiosidade maluca, porque naquela época todo mundo tinha aquela tendência de querer cantar em outra língua, né? E parece que tem uma história que eles queriam te lançar como uma cantora alemã, que não falava português. Eles disseram que eu era alemã. É mesmo, Gretchen. E aí eu ia na... Funcionava isso antes. Não, e eu ia com o disco embaixo do braço e aí o divulgador falava assim, ó, ela não fala português. Eu ficava muda. Eu entregava o disco, pegava o disco, fazia que sim. Mas teve uma hora que não teve mais jeito de esconder, né? Nada, ela é carioca do Rio de Janeiro. É que nessa época, gente, tudo que era estrangeiro era foda, que assim, o mundo não era globalizado. Não, o Fábio Júnior tinha um nome... Inglês. É que ele cantava música inglês. Exato, o Sérgio Reis tinha um nome inglês. Também. Cristian, a dopa Cristian Ralf. E o Terry Winter, que também era da nossa gravadora. Sim, tudo que era internacional era cult, né? Tanto é que depois a gente passou o tempo, o tempo ainda continuou isso. Eu fui conhecer a Corona. Aí a Corona... Ai, tchau, tchau bem, tchau, tchau bem. Eu fiquei pesquisando depois, a Corona morava ali na... Corona daqui é vizinha da gente. Corona. Tá tirando a favela, irmão? Não mente pra nós. Para com isso.